Terceira edição do Fala é inscrito no ar e hoje as perguntas vem do sul do Brasil. E parece que meus amigos Sidney e Maurício vão exigir de mim aí aquele bom e velho exercício de futurologia. Mas vamos às perguntas. Eu gostaria de saber o seguinte, quais as três lutas que não podem faltar no UFC no ano de 2020? Tanto do ponto de vista comercial quanto do ponto de vista técnico, que vai encher os olhos da galera. Tipo aí o Gassilon contra o Adesane, tipo aí o Camaro Usman contra o Covento no final do ano que foram lutassas de aí cinco rounds que valeram muito a pena o ingresso. É o Sidney de Torres, um forte abraço e até a próxima. Salve Renato, eu sou o Maurício aqui do Paraná, de Londrina. Parabéns pelo seu canal, parabéns pelos comentários sempre isentos, sempre técnicos, sem pachequismo e sem ufanismo. Te acompanho desde o ponto.com.br. Mas vamos lá. Na sua análise, no final desse ano, no dia 31 de dezembro, quem serão os campeões do UFC? Vamos lá, vamos fazer e vamos ver no final do ano quem você acertou. Valeu, cara. Parabéns. Em primeiro lugar, muito obrigado Sidney do Rio Grande do Sul pra tirar um tempinho aí e mandar essa pergunta interessante. A primeira luta que não pode faltar em hipótese nenhuma em 2020 é a resposta mais óbvia pra quem assiste aqui o canal. Habib Nurmagomedov vs Tony Ferguson. E eu explico novamente sem nenhum problema porque essa luta é tão especial. A gente tá falando de dois dos melhores pesos leves da história do MMA. Quissá os dois melhores pesos leves que a gente já viu nesse esporte, vivendo na exata mesma era, com idades compatíveis, nos auges das suas carreiras e atravessando a exata mesma fase. Os dois vêm de séries de 12 vitórias consecutivas. E é um evento muito, muito raro as estrelas se alinharem dessa forma, né? Quantas vezes a gente pode dizer que a gente já viu, talvez, os dois melhores pesos pesados da história se enfrentando, os dois melhores pesos galos da história se enfrentando. Sem contar todo o equilíbrio. São dois caras tão duros, de um nível tão alto, que não há um claro favorito. É claro que o Habib é o campeão. Tá vestindo o cinturão. Mas é unânime também. Todo mundo acha que se alguém pode cometer o crime, né? Matar o rei, ser o rejecida, esse alguém é o bicho papão. Há também aquela pitada de dramaticidade. Pelo fato da luta já ter sido cancelada quatro vezes, já foi muito promovida, já engajou os fãs, mas tem sempre aquele medo de que pode cair a qualquer momento. Já do ponto de vista comercial, eu acho que a luta mais rentável que a empresa pode ter em 2020 é Conome Gregor versus Jorge Magidal, valendo aquele cinturão fantasioso BMF. Claro que pra isso, o notório precisa passar pelo cowboy Donald Cerrone nesse sábado no UFC 246. Esse casamento seria um daqueles deleites para o público médio, mas Gidal virou um popstar depois de nocautear o Nate Diaz e o Ben Asken. E ele, combinado com o irlandês, o lutador mais bem pago da história do esporte, formariam um pay-per-view que não sei se bateria Magregor versus Habib, né? Por toda a comoção, por toda a treta que deu antes daquela luta, vendeu 2,4 milhões de pacotes pay-per-view, mas acho que teria potencial para bater as duas lutas do McGregor com o Nate Diaz. A segunda vendeu 1,6 milhão de pacotes. E pra minha terceira escolha de luta que não pode faltar em 2020, eu fico entre duas opções, sendo a primeira delas, a estreia finalmente de Jon Jones como peso pesado. Porque se ele vence o Dominique Reis, não tem muito mais para onde correr se ele quiser continuar fazendo dinheiro. Porque se passar do garoto, não tem mais opções rentáveis, nomes chamativos, alguém que, combinado com ele, chame a atenção do público. Na verdade, nem isso. Não tem mais opção. Pronto. Ele já limpou a categoria completamente e teria que vencer todo mundo de novo. Acho, inclusive, que passando pelo Dominique Reis, a chance dele pegar o vencedor de Daniel Cormier vs. Steve Miotic, a trilogia já está confirmada, vai acontecer, ainda só não tem uma data, é muito, muito grande. Mas eu fico na dúvida porque também nunca se sabe, né? Já ouço falar de Jon Jones no peso pesado desde 1972. Então, pode ser que fique na promessa de novo. E a minha outra opção seria uma das lutas mais relevantes para o público brasileiro em 2020. Falo de Israel Adesanya, campeão dos pesos médios, contra Paulo Borrachinha, o desafiante número 1. Mas também há um grande ponto de interrogação aqui, porque o nigeriano, fominha que nem só ele, decidiu não esperar o brasileiro que está se recuperando de cirurgia no bíceps. A Borrachinha só poderia voltar lá para maio e junho, segundo o Dana White, presidente da empresa, e o Adesanya vai lutar contra o Yoel Romero em março. Ou seja, para não ficar parado, vai correr um risco monstruoso. Palmas para ele pela coragem por botar o cinturão na reta dessa forma, mas pode ser que a luta com Borrachinha simplesmente não aconteça, porque o Romero pode vencer, e a gente pode ter Borrachinha versus Romero 2, aí sim, pelo cinturão. Ou até se o Romero vence, né? Pela gentileza do Adesanya dar um tiroxote a um cara vindo de duas derrotas, pode ser que casem a revanche imediata também, e o brasileiro tenha que esperar ou fazer ainda outra luta. Mas passando a pergunta do Maurição de Londrina, Paraná, eu quero fazer aqui um combinado com vocês. Eu não tenho bola de cristal, não posso prever o futuro, e também não fiz nenhum raciocínio mais elaborado sobre esses nomes. Eu vou falar aqui de bate-pronto, do topo da minha cabeça, só como entretenimento. Então não me cobrem tanto assim, porque pode ser que na hora de analisar cada um dos casamentos, e fazer o meu palpite elaborado aqui no canal do Sexto Round, eu opte por outro lutador, e não o que eu estou dizendo agora. Mas vamos lá, sendo arrojado, polêmico e correndo um enorme risco de quebrar a cara, eu digo que o campeão dos pesos pesados no final de 2020 será Francis Enganou, John Jones dos meio pesados, Israel Adesanya dos médios, Camaru Usman dos meio médios, Tony Ferguson dos leves, Volkanovski peso pena, José Aldo Jr peso galo, e Joseph Benavides peso mosca. Repetindo, é claro que existem motivos pelos quais eu fiz essa seleção, não dá para explicar cada campeão, senão seria um vídeo de 4 horas e meia, até porque é muito fantasioso e muito ser envolvido. Mas enfim, eu prometi que ia responder qualquer coisa relacionada à MMA, e está aí uma listinha para vocês. No feminino, acho que não tem nenhuma menina para tomar os cinturões da Amanda ou da Valentina Tchavichanko, o que pode pipocar aí é o do peso palha, que agora vai ter o Eliseng contra a Joana Yonchic, Rosina Marronas contra a Jéssica Bastaca 2. Eu acho que o que pode rolar de diferente aí é a Joana polonesa retomar o cinturão. E como sempre, esse é apenas o meu ponto de vista. Qual é a lista de vocês dos campeões do UFC para 2020? Deixem no comentário aqui embaixo. E continuem também mandando vídeos para o WhatsApp do 6º Round, o número vai aparecer aqui embaixo. Já tenho muitos selecionados, mas vocês vão mandando, eu vou selecionando, e a gente tem assunto aí para todos os sábados de 2020. Fechado? Muito obrigado pela participação de sempre. Até a próxima edição do Fala Inscrito no outro sábado. Um grande abraço e até lá.